A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Nesta história de ganância e cobiça nossos personagens se agitam para levar vantagem uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Ainda bem que o Wilson denunciou tudo Mas não por ser bonzinho não Pra mim aquele tipo está pretendendo alguma coisa de Lídia Abre essa porta, Marta Lídia quer ter uma conversinha com você Abre, Tiquita Desta vez você não escapa não Abra Essa porta está aberta Ô, Tiquita A Marta O quarto está vazio A Marta não está aqui Bateu as asas antes da tempestade Ela deve ter saído depois que eu, João Paulo e Raquel descemos Mas não adianta não, não adianta Vamos ficar de plantão A hora em que ela aparecer Vem, eu acho melhor tratarmos de jantar Vou trocar de roupa e já deixo Eu vou dar ordens para que tirem o jantar Precisa de mim, Lídia? Sim, venha comigo, precisamos conversar Já vai descendo com o senhor Saulo João Paulo Eu vou em seguida com Lídia Vem, tio Saulo Vamos acabar os nossos aperitivos Vamos, meu filho Marta tantas vezes que acabou irritando Lídia Eu sabia que um dia o caldo ia entornar Marta é insuportável Então, Dona Marta fez isso? Para você ver Eu acho que Tia Marta está perdendo a noção das coisas Na ambição perdida que tem por dinheiro Não há lugar para nenhum outro sentimento decente É capaz de qualquer coisa Estava aqui no seu quarto revistando tudo O que será que ela procurava, hein? Não acerta o meu testamento Seu testamento? Mas a Tia Marta anda muito desconfiada, muito Com a morte de Marcos, ela achou que a coisa ficava melhor para todos No caso de minha morte, os herdeiros seriam ela, Tio Saulo, João Paulo e Tia Leocádia Teme que eu faça um testamento deixando para outras pessoas Ah, agora entendo o que ela estava fazendo aqui dentro Mas eu cheguei Discutimos eu, quase cheguei às vezes de fato Imagine que ela ia me pegar por um braço e me jogar na rua Tia Marta disse isso? Isso, mas ela mesma hora deu troco Eu me demirei dos meus tempos de cabaré e rodei a baiana com a velha Aí apareceram seu Saulo e João Paulo e a coisa esfriou Descemos e ela ficou fechada no quarto Na certa logo depois desceu sem que vissemos E saiu Está preparando alguma? Ela e as suas macumbas Mas hoje a minha paciência chegou ao limite Com macumba ou sem macumba Tia Marta vai embora Coisa decidida Ora viva Bom, vamos descer para o jantar que não é certeza Hoje despacho aquela gente toda Eles vão ver Se bem que o jogo dos buzos não me foi favorável O grande perigo anda à minha volta Está bem, eu posso ter me enganado Faço o despacho e volto para casa Às dez horas o lúcio já provocou desastre E acabou com a raça naquelas duas Eu ficarei inconsolável ao receber a notícia Choro por fora, mas rio por dentro Com Lídia e Cadinha fora do caminho Todo o dinheiro virá para as minhas mãos O diabo essa aleijada fez um testamento Deixando muita coisa para João Paulo e aquela vigarista noiva dele Mas tudo a seu tempo Se eu encontrar algum testamento Eu tratarei de destruí-lo Agora eu preciso me concentrar Preciso conseguir a ajuda dos orixás Você contou tudo ali? Contei com todos os detalhes E ela não ficou com raiva de você não ter denunciado Marcos há mais tempo? Não, ela compreendeu que eu estava sob ameaça Você sob ameaça? Até parece anedota Você sob ameaça? Ora, o Wilson francamente Eu tinha que livrar a minha cara, não tinha? Eu apelei para a ameaça de morte que Marcos me fez Para que eu guardasse segredo de tudo Foi uma saída, embora eu não concorde com tanta mentira Eu acho que se você realmente está bem intencionado Se pretende continuar no emprego e levar uma vida regular Deve ser honesto antes de mais nada O Wilson mudar de vida? Eu duvido muito Ele está com medo da polícia, isso sim Logo que o delegado abandonar o caso Volta às mesmas atividades de ano O que é isso, Raquel? Você não confia em mim? Nem um pouquinho Meia noite É, o tempo passou bem depressa Vamos entrar, meu bem? É, vamos Amanhã eu tenho que me levantar cedo para sair com Lidia Ela quer ir ao cabeleireiro e depois fazer umas compras Ao cabeleireiro? Lidia parece que já está conformada com a morte do marido Ela agora sabe de sobra a boa bisca que Marcos era Não vale a pena gastar lágrimas chorando no canário É, você tem razão Seria gastar cera com o mal defunto Bem, moçada O papo estava muito bom Mas o papai aqui também vai nanar Não acredito numa palavra desse camarada Vamos deixar passar mais tempo Depois eu falo com Lidia E ela arranja outro motorista É você, meu filho? Mamãe, ainda está acordada? Eu estava esperando Marta chegar Mas pelo jeito ela vai demorar muito ainda Deve estar nas macumbas Ai, aquela não se menda E Lidia? Estou esperando, mas acabou por adormecer Eu espiei no quarto dela agora mesmo Estava dormindo Trata de dormir também, mamãe Amanhã a Lidia fala com tia Marta É até bom Passar da noite, quem sabe? Quem sabe se Lidia não muda de opinião E deixa tia Marta ficar Ficar? Isso nunca Eu saberei reavivar as chamas da fogueira Desta vez Marta está perdida Vocês duas não se entendem mesmo Boa noite, mamãe Vá dormir também Eu vou tentar Depois de todos os acontecimentos Eu não acredito que consiga pegar no sono Tome um sedativo Relaxa e durma Você bem que precisa disso Boa noite, meu filho Mamãe e tia Marta parecem cão e gato Muito obrigada Pode ficar com o troco Estou caindo de sono Também já passa das duas da madrugada Eu fiz o despacho Agora vamos esperar para ver o que acontece Agora Quem está aí? Quem é? Socorro Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Filhos, no jardim Vamos descer para ver Aconteceu alguma coisa? Eu vou ver o que é Os peritos já removeram o corpo Vou precisar interrogar os presentes Afinal é o segundo crime de morte Que ocorre nesta casa Num pequeno espaço de tempo Quem teria feito uma coisa dessas? Tia Marta tinha um gelo terrível E não era muito querida Mas daí A ser assassinada atira É o que eu sempre digo Quem semeia ventos Cole tempestade Uma vez mais Você foi o primeiro A chegar perto do corpo Não é rapaz? Como é que explica esse fato? Azar o meu doutor Eu não tive nada a ver com o caso Foi alguém da família que... Espera aí mocinho Espera aí Marta tinha alguma coisa Muito grave contra você Hoje mesmo Você confessou a mim E a Lídia Que ela exigiu Que você provocasse um desastre De carro Para matar a minha sobrinha Tia Leocadio Como é o caso Dona Marta queria que o chofer Simulasse um acidente de carro Para matar a dona da casa É verdade sim doutor Pode perguntar a Lídia Ela está aí Para confirmar o que eu estou dizendo A senhora não podia ficar De boca fechada não é? Eu? Ficar de boca fechada? Para levar a culpa De uma coisa que eu não fiz? Se alguém aqui nesta casa Tinha um bom motivo Para querer a morte de Marta Esse alguém é você E eu gostaria de saber O que de tão grave Dona Marta tinha contra você Rapaz A ponto de levá-lo A praticar um atentado Eu não sei de nada não doutor Eu não sei Invenções aí de Dona Leocadio Para alivar a cara da família Você está me chamando de mentirosa é? Olha só Delegado Eu gostaria de falar com o senhor Em particular Talvez eu possa esclarecer alguma coisa Vamos para a biblioteca então E peço a todos os demais Que não se afastem da casa Aliás Deixei uns rapazes espalhados Pelo jardim Para evitar surpresas Vamos Dona Lídia A senhora vai me meter Numa enrascada Dona Leocadio Antes você Do que um de nós Eu não acredito Que ninguém da nossa família Tinha atirado em Marta Pois se quer saber Eu não acredito Noutra coisa não Está na cara Que foi o senhor Saulo Quem abutuou a coroa Olha aqui seu moleque Mais respeito comigo Está ouvindo? Eu não sou banana Que todos vocês julgam Eu sou homem bastante Para pegar você E atirar na rua Enquanto o diabo Esfrega um olho Olha o coroa Se fazendo de valente Não estou me fazendo De coisa alguma Põe-se no seu lugar E não admito que falte Com o devido respeito A memória de minha mulher Para com isso Wilson Você não respeita as pessoas O que é o Wilson? Me admira muito De você fazer uma coisa desta É o delegado Está querendo jogar A culpa nas minhas costas A corda sempre Arrebenta do lado mais fraco O chofer vai em cana Pagando por um crime Que não praticou E a família unida Vai gozar o dinheiro Da rica herdeira Mas não estou aqui Para entrar de gaiato não Comigo não Vou botar a boca no trombone E contar tudo o que sei A respeito dessa família Seu moleque O que é que você sabe A nosso respeito? Sei que são um bando de urubus Voando em torno da carniça Que é o dinheiro de Lídia Nenhum de vocês É bem intencionado Que eu sei Mas não vão se sair dessa Me atirando no fogo não Eu vou falar Eu vou gritar Plenos pulmões Tudo quanto sei A sujeira vai sair Todinha ou mudo de nome Põe-se daqui para fora Agora mesmo Seu cafajé Quem é o senhor Para me dar ordens Quem é? Até ontem era um marido poltrão Um palhaço Em que em Dona Marta Mandava e desmandava Agora quer tomar Áries de importante Para cima de mim Sem essa Olha aqui Seu moleque Ah seu Saulo Por favor controle E você Wilson Vá lá para o quarto Que é melhor É eu acho melhor mesmo Antes que eu esborrache O nariz desse coroa Vai esborrachar o nariz Da... Seu Saulo Moderes Que isso Sempre foi um homem pacato Sai Wilson Vá para o seu quarto É Ora o coroa Queria bater em mim Não faltava mais nada Atrevido Malcriado Cafajé Vai ver que foi ele mesmo Que atirou em marca Pobre Titi Era azeda Brigona Mas eu gostava dela Gostava muito dela Agora Agora eu vou ficar só Sozinho pelo resto da vida Não é justo Pera calma tio Saulo Não Raquel Sim meu bem Repara um calmante para ele sim Está muito nervoso Veja como treino Agora mesmo É já Tolente Me desafiar Mas a culpa é minha mesmo Eu deixei que Titi Fizesse de mim E dar de sapato Agora ninguém mais me respeita Calma tio Saulo Está nervoso e natural Mas não se exalte ainda mais Todos vamos precisar De muito controle Para enfrentar essa situação Moleque O delegado vai nos interrogar Não vai ser nada engraçado Anota Está aqui Beba tudo E sente-se naquela poltrona Que é mais confortável Obrigado Raquel Você é uma boa moça Sente-se aqui Que fica bem melhor Deixa Está bom Isso Agora feche os olhos E tente cochilar um pouco Se o delegado chamar Nós o avisamos Vamos João Paulo Vamos até o jardim Sim vamos Fique tranquilo Te salvo Quem terá atirado em Dona Marta Francamente não sei Vamos sentar ali À beira da piscina Mas as luzes da piscina Ficaram acesas Foram os policiais Que mandaram acender Deixe para lá Vamos sentar um pouco Aqui tem uma garrafa de uísque Quer um gole? É até que viria a calhar Um bom gole de... O que é aquilo? Aquilo o que Raquel? Ali dentro da piscina Veja João Paulo Parece um revólver Muitas histórias se cruzam Nesta corrida Atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir Quem será o vencedor Da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original De Rodrigues Zaguiar A Corrida do Ouro Amém.